Música Segundo dados estatísticos da ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2025, a população mundial alcançará a marca inédita de 8 bilhões de habitantes. É gente que não acaba mais. Essa superpopulação mundial traz consigo diversos desafios à manutenção da vida de forma digna no planeta. E talvez o maior deles seja como alimentar de forma adequada esse supercontingente. A resposta pode estar na agricultura familiar, uma das alternativas para abastecer em quantidade adequada e de forma saudável toda essa população. Mas espera aí, o que é afinal agricultura familiar? Música Para começar a responder essa pergunta, vamos até Brasília, no Planalto Central, para conhecer como as diversas entidades que trabalham com agricultura familiar conceituam o termo. Em 2006, o Congresso Nacional aprova uma legislação em que define com mais clareza o que é esta chamada agricultura familiar. Nós estamos falando aqui dos pequenos agricultores, pequenos produtores, que produzem em regime familiar, como o nome identifica. Basicamente, o regime é familiar de produção, áreas com até quatro módulos rurais, fiscais, portanto, são as consideradas pequenas propriedades. Basicamente, a renda desta propriedade já vem da atividade agropecuária. É possível a contratação provisória transitória de um, dois assalariados, mas a ideia, o conceito básico é este. São atividade produtiva em propriedades de pequena escala, quatro módulos, regime de trabalho da agricultura familiar. Este conceito, ele vem sendo alargado, do ponto de vista de acesso a programas. Pescadores artesanais entram nesta categoria do ponto de vista do acesso às políticas públicas. Os extrativistas entram nessa política. Aqueles que desenvolvem, os agricultores, aqueles que desenvolvem a produção pesqueira de pescados em terra, participam desse conceito. Populações tradicionais, população ribeirinhas. Os assentados da reforma agrária fazem parte deste grande universo desta população brasileira que produz, que desenvolve atividades agropecuárias nessas pequenas propriedades em atividade de regime familiar. Portanto, este é o conceito legal, socioeconômico, desta grande base social e econômica, que é grande no Brasil. Cada país com critérios mais abrangentes, menos abrangentes, mais simples, mais complexos, mas você consegue enxergar o que é essa categoria a nível universal. E, tanto no Canadá, como na França, como na China, como na Etiópia, enfim, em todo lugar você tem uma referência do que é a agricultura familiar. Este conjunto no Brasil, ela é extremamente importante porque carrega conosco, segundo os dados do IBGE, em torno de 70% de todos os produtos que vai na mesa dos brasileiros. Então, o que os brasileiros consomem no dia a dia, a comida básica do brasileiro, vem desta forma de produzir da agricultura familiar. Mas o que é mais importante também, que ela tem uma importância redobrada, porque não se caracteriza apenas, o que já é importante, por produzir 70% dos produtos que vai na mesa dos brasileiros. Mas, carrega consigo uma enorme, um enorme bem cultural. Porque é o jeito que nós temos no nosso imenso país, nas nossas diversidades regionais, culturais, nós carregamos um traço muito forte de cultura. Voltando ao estado de São Paulo, vamos até a Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, para conversar com o professor Paulo Kageyama, docente e pesquisador do Departamento de Ciências Florestais da escola. Um especialista quando o assunto é agricultura familiar. Que trabalhos, que pesquisas são desenvolvidas aqui na Exalc, no sentido de promover e ajudar a agricultura familiar a se desenvolver? É, certamente, vamos dizer, todos sabem que a Exalc, ela é, principalmente, faz pesquisa mais voltada para o agronegócio, para as grandes propriedades, vamos dizer, monocultivos, e, principalmente, para a produção de commodities. Temos alguns grupos na Exalc, o nosso grupo, particularmente, é voltado para produzir pesquisa para os agricultores familiares, principalmente, assentamento de reforma agrária. O MST, por exemplo, que a gente tem uma cooperação já há mais de 15 anos, lá no Pontal do Paranapanema e no Vale do Ribeira. Duas regiões, inclusive, de IDH muito baixo e que convivem a agricultura familiar em grande escala. E a gente vem fazendo pesquisa com eles para, vamos dizer, desenvolver pesquisa com sistemas produtivos apropriados da agricultura familiar. Então, sem uso de agrotóxico, sem uso de adubo químico e aproveitando a agrobiodiversidade, quer dizer, a utilização, aqui é um exemplo, de árvores junto com plantas agrícolas. Aqui, no caso, a planta agrícola, uma delas é a banana. Então, a gente junta, vamos dizer, de forma agroecológica, que a gente chama, aproveitando os princípios do equilíbrio ecológico no sistema produtivo. Isso a gente vem desenvolvendo com eles, fazendo pesquisa e um pouco de extensão também, principalmente no Pontal do Paranapanema. Chegou a hora de conhecer iniciativas promissoras na área. Nossa primeira parada é justamente o Pontal do Paranapanema, para onde seguimos junto com o professor Paulo Cajeama. Vamos até o lote do seu Chiquinho, um dos primeiros assentados da região, parceiro do professor Paulo na promoção da agrofloresta. Em 1926, nós recebeu o lote. Irmão, esse lote aqui. E antes, a gente já tinha trabalhado nos emergencials, lá na São Tonton, aqui na Herondina, a gente tinha pegado os emergencials, enquanto saíram os lotes. E a gente ia plantando aqueles pedacinhos de uma quarta, meio alqueiro, até receber o lote. Essa casa o senhor começou a construir há quanto tempo? Há uns dois anos, mais ou menos. Até dois anos atrás vocês residiam, então? É, lá e tinha um combuinho ali que a gente fez de quatro por quatro, no começo dela, de onde gerou ela para cá. Quer dizer que o senhor passou seis anos na lona, depois um par de anos numa casinha pequena. Isso. E agora você está num palácio aí. Graças a Deus, né? Que bom. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho daqui. É, nós todos. Chegou a hora de conhecer o trabalho agrícola realizado pelo seu Chiquinho e seu filho Aderson dentro da proposta do projeto Café com Floresta, iniciativa de sistema agroflorestal do Instituto de Pesquisas Ecológicas, com parceria e suporte técnico da Exalc. Um dos nossos projetos aqui, em cooperação com o IP, que é o café com biodiversidade, café com floresta. E é no sistema agroflorestal, que junta, vamos dizer, planta de alimento, tipo café, abacaxi, fruteiras, junto com árvores que fornecem, vamos dizer, matéria orgânica, fornece sombra para o café que é sombreado. A gente aprendeu muitas coisas, os projetos, a parceria que tem, os projetos trouxeram para dentro do assentamento, desenvolveu, trouxe conhecimento para a agricultura familiar. Hoje, aqui é um exemplo disso, aqui no lote do meu pai, assentado, tem aqui o projeto Café com Floresta. É uma coisa inovadora para as pessoas, que às vezes não tem esse termo, mas a gente fala isso aqui de SAF, que é o termo que a gente usa. O que é SAF, né? Então você faz uma junção de duas coisas, onde você traz os produtos agrícolas e junta os produtos agrícolas com a floresta. Então isso é SAF, que é o sistema agroflorestal. Você consorcia produtos agrícolas junto com árvores, espécies nativas do mato. Você faz esse consórcio onde você pode plantar o café, onde você pode plantar lancia, uma abóbora, um milho, um feijão. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cooperaca é uma cooperativa de produtores da agricultura familiar, nosso foco é produzir o orgânico, a cooperativa existe desde 2008, nós temos 34 associados do município de Americana, de Limeira, de Piracicaba e Corderópolis E o nosso foco de entregas no momento é o PNAE, que é a merenda escolar e o PAA, que é a doação da Conab No PAA, quantas entidades vocês entregam produtos hoje no programa de doação simultânea da Conab? Então, a partir de hoje, são 11 entidades que estão se beneficiando dos produtos da doação da cooperativa E no programa de merenda escolar, quantas escolas e em que municípios vocês estão entregando a merenda escolar hoje? Então, no PNAE chega a ser 115 escolas, né? Entre estadual e municipal, que a gente faz a entrega ponto a ponto semanalmente E aqui a gente também faz a venda direta das hortifrutes, né? E por encomenda, né? Para os moradores do bairro ou os clientes que já são fiéis, assim, da loja que a gente tinha no mercadão lá de Americana O professor Paulo Moruzzi, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, é outro pesquisador da Exalc E envolvido nos projetos de promoção da agricultura familiar Ele reafirma a importância dessas políticas citadas pela Kelly no incentivo à permanência do jovem agricultor no campo Algumas situações nos mostram que políticas como aquela de alimentação escolar Estão favorecendo a permanência, a criação de oportunidades para que os jovens permaneçam no campo Com novas oportunidades de ocupação, muitas vezes paralelas à atividade agrícola Oferecendo melhores condições de trabalho, novas oportunidades Então, portanto, eu penso que esse reconhecimento do importante papel da agricultura familiar Pode também repercutir no maior interesse dos jovens em permanecer no campo Enquanto agricultor, uma atividade reconhecida, portanto, pela sociedade Como cumprindo um papel que é muito importante para a sociedade brasileira Então, aumentando a autoestima do agricultor familiar Que vai realizar a sua atividade, então, com prazer Sabendo que ele tem um reconhecimento social Que ele vai também ter uma remuneração adequada pelo trabalho que ele está realizando para a sociedade Uma das provas de que é possível produzir sem o uso de agrotóxicos é a plantação de morangos Um dos orgulhos dos cooperados, a cultura do morango segue para a sua oitava colheita Lourdes, aqui é a sua plantação de morango? Isso, minha plantação de morango orgânico E por que tem essa lona de plástico em cima? Então, por causa dos insetos, a gente aderiu o plástico, né? Porque a gente usava palha para fazer a cobertura do solo Mas aí os insetos começaram a dar um probleminha no morango Aí a gente começou a usar o plástico para a gente ter mais qualidade no morango Faz muito tempo que vocês produzem morango aqui? Já é oitavo plantio de morango E não usa nenhum veneno? Nada de veneno, só o natural mesmo, só a cinza, a compostagem que a gente usa no morango E dá tudo certo, morango de qualidade, bonito Deixa eu mostrar um aqui para você ver Eu fico muito emocionada porque realmente produz sem agrotóxicos E Lourdes, para organizar todo esse serviço de plantar tanta gente envolvida Você falou que são 16 pessoas aqui na unidade Aqui na unidade Então, 16 pessoas com esse monte de produto, como é que vocês fazem para organizar isso? Nós temos um planejamento de trabalho A gente faz um planejamento Então a gente planeja tudo Porque assim, a gente vende, então tem que estar acabando um produto e chegando outro produto Então a gente faz, tem reunião cada 15 dias e uma por mês Então a gente faz o nosso planejamento de trabalho Aqui na propriedade, vocês produzem, cada um produz o seu ou como é que é o sistema de produção? A produção nossa aqui é coletiva Nossa produção é coletiva, todo mundo em comum, todo mundo junto De americana para o topo da Serra de São Pedro Para conhecer outro produtor acompanhado pelo Ademir O seu Luiz Veronese Um dos mais antigos associados da Copansp Cooperativa local que congrega os produtores de leite e derivados Há quanto tempo o senhor é agricultor? Nasci em 46 Então estou com 68 anos de idade E meus pais e meus avós vieram em 36 Aqui onde a gente está morando até hoje Aí, trabalhava junto desde a idade de 7 anos Que a gente começou o trabalho E meu avô tinha 10 filhos Mas as filhas ajudavam também Mas depois foram casando e saindo Os filhos continuaram ficando junto E a gente foi vivendo uma vida junto Com a família Aprendendo tudo o que era possível Que eles na época ensinavam E o que é que vocês produzem hoje Nesses 10 alqueiros que vocês têm? Hoje tem as vacas que produzem leite Que a gente trabalha na produção do leite E a lavoura de milho que é passílio E o que sobra a gente também vende Se estiver sobrando E a horta Que trabalha na horta Que o meu filho e a esposa dele fazem a feira Duas vezes por semana na cidade Então o seu trabalho é esse Porque a gente se for aumentar muito outros trabalhos A gente não dá conta do trabalho hoje Porque ficou pouca gente no trabalho Uma das conquistas da cooperativa Da qual o seu Luiz faz parte Foi a construção de um laticínio Que produz leite e iogurte E distribui para diversos pontos da região Gerando emprego e renda Aqui quem nos recebe É o presidente da entidade O José Lodovico Rinaldi Que conta como surgiu a cooperativa No princípio foi uma associação de produtores Depois em 2001 Surgiu a necessidade de se transformar em cooperativa Onde foi feita uma reunião E foi fundada a cooperativa com 38 associados Hoje o nosso quadro são 120 associados E a Copansp tem um laticínio Produz leite e iogurte E o que mais que a Copansp oferece para os produtores? Nós temos um barracão de insumos Que é feita a compra em conjunto De sementes, fertilizantes, saibinerais, ração e tudo mais Que são fornecidos aos cooperados Presta serviços na parte de GTA E todo o apoio ao produtor E os produtos que são produzidos aqui Pela Copansp, quais são? Aqui são o leite e iogurte E para onde esses produtos vão? Onde é vendido esses produtos? O leite e iogurte são vendidos no comércio local Em Empresa Caba E também fazemos parte do programa do PNAE Que está sendo fornecido iogurte para as escolas Para a manhã escolar Nós já estamos ampliando o nosso leque de produtos Que foi feito o projeto do Microbacias E nós vamos fazer a ampliação da indústria Para a fabricação de queijos e outros derivados Eu acho que a partir agora do segundo semestre Já começam as obras Tudo bem adiantado, já foi aprovado Tudo para ser feito até o final do ano Música 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 Correria, agitação, pressa Palavras comuns para quem vive no ritmo frenético dos grandes centros urbanos Em uma realidade assim, onde o tempo não espera ninguém Como conciliar hábitos saudáveis, como uma boa alimentação Com a necessidade de lutar todos os dias pela sobrevivência É fato que em uma rotina tão atribulada Costumes tão essenciais à vida humana Como dormir adequadamente Fazer exercícios regularmente E alimentar-se de forma saudável Ficam deixados em segundo plano Mas será mesmo que precisamos Simplesmente nos conformar com essa situação? Hoje, a equipe da TV USP Piracicaba Dedica um tempo para mostrar Que mesmo em meio a essa loucura diária Existem sim alternativas para manter uma alimentação mais saudável e equilibrada Vamos conhecer o trabalho das redes Guandu E direto da roça de Piracicaba Interior de São Paulo E a nossa primeira parada é o coletivo Piracema Música O coletivo é um grupo de pessoas Que se unem por um propósito Para trabalhar junto De maneira horizontal De maneira coletiva Então o coletivo Piracema Ele usa esse conceito Para desenvolver atividades Relacionadas a meio ambiente A cultura A movimentos sociais A agricultura Então são diversas pessoas Que trabalham em projetos Com esse cunho Além dos projetos com a cultura A gente é ligado a casa do hip hop Sempre está participando de movimentos Como a Semana da Mobilidade Fórum das Tradições E também a gente tem os projetos Com meio ambiente aqui Por exemplo A permacultura Que a gente pratica na casa Diversas tecnologias Que a gente tem na nossa casa E também o direto da roça Que é um projeto Que visa fortalecer Agricultores locais De Piracicaba Então é um projeto Que faz a ligação Entre consumidores Conscientes E agricultores da cidade Então a ideia do projeto também É você consumir Aquele produto que está na época Para fortalecer O agricultor familiar Você tem um produto fresco Quem usa o sistema Aprova O que me levou a procurar mesmo E a passar a consumir Dos produtos do Direto da Roça Era porque são produtos orgânicos E porque também eu moro bem aqui perto E sempre venho aqui Já frequentava E é uma facilidade também E é um outro jeito Até compro também De uma outra rede De produtos orgânicos Mas também é um jeito De a gente ir aprendendo A reeducar Assim, né Os nossos hábitos Aprender a comer Coisas diferentes Que vem na cesta Outro projeto semelhante É o Guandu Mantido pelo Instituto Terra Mater Quem nos recebe É a Morgane Uma jovem agrônoma francesa Que veio para Piracicaba Graças aos projetos De dupla diplomação Da USP Exalc E que acabou se apaixonando Pelo Brasil E ficando por aqui O Instituto Terra Mater É uma ONG Que nasceu em 2000 E que trabalha Com projetos Socioambientais Em Piracicaba E região Então já faz 14 anos Que existe E já participou De projetos Com a WWF De restauração florestal Teve o projeto Participou Do projeto Nós do Pisca Que era de educação ambiental E restauração Das margens Do Piracicaba Mirim Então já foi Um ponto de cultura Então todas as áreas Assim Aliando as questões Ambientais Sociais E culturais E uma das iniciativas Que apoia É a Rede Guandu Que é um grupo De consumo E de produção Responsável De Piracicaba E região E que visa Estreitar os laços Entre o consumidor E o produtor São produtores Inicialmente O objetivo Era apoiar A agricultura Familiar Agroecológica Local Mas além Desses produtores Familiares Locais Tem também Produtores artesanais Então que fazem As geleias O mel Tem também Produtor de broto De alfalfa De tofu Enfim Todas essas iniciativas Locais Sempre privilegiando A economia local Dinamizar os laços E tentando Justamente Estreitar esses laços Entre consumidor E produtor Organizando degustação Durante a entrega Para o produtor Poder apresentar Seu produto Responder as dúvidas Do produtor Do consumidor A gente não quer Que o ato De compra e venda Seja só Econômico Tanto a rede Direto da Roça Quanto o Guandu Contam com a parceria Da Thais Produtora rural Que mantém Junto com os pais Uma área De plantio De orgânicos Em Piracicaba Ela nos recebeu Em sua propriedade Para falar sobre Agricultura familiar Produtos orgânicos Produtos orgânicos Cooperativismo E qual a vantagem De deixar a agricultura Convencional E se dedicar só Aos orgânicos O que isso trouxe de benefício Para vocês? Na verdade nós produzíamos Mas a gente não tinha Consciência Que já produzia orgânico Então a transformação Realmente para orgânico Não foi tão difícil Para a gente E menos de um ano A gente já era Basicamente convertido Porque a gente não usava Quase nada Nós fazíamos feiras E na feira a gente via Que o consumidor Queria um produto mais limpo Um produto sem veneno Sem agrotóxico Porque na feira Você tem um contato direto Com o consumidor A gente viu essa necessidade E a gente viu Que existia o mercado Que existia uma forma De a gente conseguir Agregar isso Nós fomos atrás E conseguimos Legenda por Sônia Depois de falar sobre cooperativismo E iniciativas de promoção Da agricultura urbana Agora vamos conversar Sobre a agricultura natural E seu funcionamento Na rede integrada De produtores Nosso destino É a Corem Agropecuária No município paulista De Peuna O Luiz Carlos de Mate Filho É veterinário E ligado A duas instituições Que promovem A agricultura familiar Aqui na cidade de Peuna E a partir da cidade de Peuna Para todo o Brasil Luiz Fala um pouquinho Fala um pouquinho Sobre essas atividades Que vocês desenvolvem aqui Sim, são Tanto a Corem Que é uma empresa De produção De comercialização Quanto o sonho de pesquisa Ambas as instituições Trabalham dentro Dos princípios Da agricultura natural E um dos trabalhos Que se desenvolveu Bastante aqui Nessa região de Peuna Que inclusive Foi discutido na tese Porque toda essa região De Peuna Rio Claro Foi uma região Bastante pioneira Na avicultura no Brasil E na realidade O que a tese propõe O que a tese mostra Que na realidade Esse trabalho Da agricultura natural Vem trazendo modificações No desenvolvimento Da avicultura Nessa região Ou seja Na realidade Está havendo uma expansão De um modelo De avicultura Que se embasa Nos princípios Da agricultura natural Conforme foram preconizados Por Mokichi Okada Um filósofo espiritualista Japonês no Japão E é esse o modelo O trabalho Que nós desenvolvemos Desempenhamos E foi aquilo Que foi demonstrado Na tese A tese que você fala É a sua tese de doutorado A tese de doutorado Defendida junto a Exalco Junto a Exalco Exatamente No programa Interunidades e Ecologia Aplicada No departamento de Economia Administração e Sociologia Onde eu procurei trabalhar Com a ideia Da multifuncionalidade Da agricultura Ou seja Demonstrar E na realidade Isso é uma constatação Da tese Que esses produtores Que trabalham Sob esses princípios Da agricultura natural Introduzem na sua concepção No seu trabalho No seu dia a dia Nas suas rotinas Uma série de princípios E de noções Que são aderentes Às noções De multifuncionalidade Da agricultura Ou seja São pessoas Com uma noção Uma consciência alimentar Diferenciada São pessoas São produtores Com uma concepção E com uma noção Também Das questões ambientais Também diferenciada Existe um trabalho De integração Entre os princípios Filosóficos Expandidos Pela empresa E pela fundação Através do centro de pesquisa Que esses produtores Eles passam A integrar Dentro do seu modo De vida E de produção E o que vocês produzem Aqui em Peúna Aqui em Peúna É uma Essa unidade Porque também O trabalho Ele se relaciona Com a relação Desses agricultores Desses produtores Que estão ao nosso redor Com a própria agroindústria A agroindústria Ela é uma centralizadora Desses produtos E na mesma forma Ela é uma difusora Dos ideais Então é através dela Que se propaga Essas ideias De uma agricultura natural E ela vai justamente Integrando produtores E eles vão Sendo treinados Capacitados Orientados Dentro dos métodos E essa unidade aqui Vai centralizar A produção dos ovos Quer dizer Todos os ovos Vêm para cá Para serem processados Assim como todos os frangos Chegam lá no abatedouro Para serem também processados E também Algumas atividades Que nós temos aqui De agricultura natural Produção de milho Que é um milho orgânico Produção de milho Para consumo humano Produção de tomate E algumas coisas Esses produtos vegetais São certificados também Como produtos orgânicos Porque dentro da legislação brasileira Porque dentro da legislação brasileira Todos esses produtos Finalmente eles têm um selo De agricultura orgânica Assim como essa produção Aqui onde nós estamos Por exemplo É uma produção orgânica De ovos orgânicos Então existe obviamente Então existe obviamente Essa similaridade Essa proximidade Com todo o modelo De desenvolvimento Da produção orgânica Entendendo que são modelos Que contribuem com as ideias Da multifuncionalidade São modelos que contribuem Com as ideias Finalmente da sustentabilidade Na busca por boas práticas Na agricultura familiar brasileira Seguimos para a cidade de Botucatu Distante 240 quilômetros Da capital paulista Aqui vamos até o bairro Demetria Na zona rural Para conhecer o trabalho Da Associação Brasileira de Biodinâmica A ABD Quem nos recebe é o Pedro Gerente-geral da entidade Pedro, para começar a nossa conversa O que é Biodinâmica? Agricultura Biodinâmica É um dos primeiros movimentos Que surgiram Chamados movimentos alternativos A produção convencional Surgiu na Europa Central Em 1924 Quando por incrível que pareça Naquela época Um grupo de agricultores Começou a perceber Que alguma coisa estava acontecendo Já não era aquela Porque antigamente Agricultura era muito natural O agricultor tinha só semente Plantar, fazer uma rotação de cultura Tinha a criação animal Pegava o esterco Mas alguma coisa aconteceu Naquela época E aí eles procuraram Uma pessoa Chamada Rudolf Steiner Que era um filósofo Um cientista Tinha, vamos dizer Capacidades de conhecimento Em várias áreas do conhecimento E percepção diferenciada E aí em 1924 Então teve um O primeiro curso Que deu os princípios Da agricultura biodinâmica A agricultura biodinâmica Ela inclui todos Os princípios Da agricultura orgânica No sentido de não usar agrotóxico Não usar transgênico Não usar adubo químico O uso de adubação verde Rotação de culturas E uma série de outras práticas Da agricultura orgânica Mas ela inclui Vamos dizer Alguns aspectos Que diferenciam ela Seriam De um lado A visão de que A propriedade agrícola Tem que ser vista Como um organismo Eles chamam isso De um organismo agrícola Assim como O ser humano tem cabeça Braços Coração Cada órgão É importante Para a saúde do organismo Pensar a propriedade Como organismo Então você tem A produção vegetal Que pode ser diferenciada Em orticultura Fruticultura Produção Por exemplo De árvores A parte de mata ciliar A parte de reserva legal Quebra-vento Áreas de manancial Criação animal Ruminantes Não ruminantes Ou seja Galinhas As ovelhas As gado Uma série de interações Que criam então Essa qualidade do organismo Visando o mínimo De compra de insumos De fora da propriedade Um outro princípio Forte da biodinâmica É um resgate Uma intensificação Dos ritmos astronômicos Na agricultura Então esse conhecimento Dos povos tradicionais De uso Por exemplo Da lua Das fases da lua Na agricultura É intensificado Na biodinâmica Com outros ritmos da lua E também Com ritmos planetários E a gente tem um calendário Astronômico agrícola Para a orientação Da agricultura Depois de uma outra Característica bem específica Da biodinâmica É o que a gente chama Os preparados biodinâmicos Que são substâncias Feitas à base de cristais Esterco E plantas medicinais Que são usadas Em determinados momentos Do manejo Seja na qualidade do composto Seja para trazer Uma qualidade Em relação à Frutificação A produção de grãos A qualidade final do produto E de modo geral A biodinâmica Busca essa relação Do ser humano De uma maneira Assim Local Com aquele ambiente Onde ele está trabalhando Então a gente busca O que a gente chama Também de individualidade agrícola Ou seja Aquele agricultor Que está naquele lugar Naquele microcrime específico Ele cria uma relação Com aquele ambiente E desenvolve Uma coisa única Por isso que é importante Também a questão Da raça local De animal E também da produção De sementes locais Ou seja Adaptado Aquele manejo E aquele microcrime específico Em sua propriedade No bairro A associação desenvolve Diversas atividades De fomento E promoção Da agricultura biodinâmica A atuação da associação biodinâmica É justamente a difusão Da agricultura biodinâmica Principalmente Para grupos organizados De agricultores familiares Então já chegamos a trabalhar Em 11 estados Em diferentes biomas do Brasil E hoje Nosso foco principal De atuação São no sul de Minas Gerais Com seis grupos De associações De pequenos agricultores E assentamentos De reforma agrária E aqui em São Paulo Além de Botucatu Em um assentamento Na região de Itaperva E alguns grupos De agricultores Na região de Sorocaba Região de Mogi Guaçu E na região de Boa Boerma Aqui na sede da associação O que a gente encontra Aqui nas instalações? Aqui na associação Aqui em Botucatu Nós estamos numa área De cerrado Mancha de cerrado No estado de São Paulo Com solos bem arenosos De baixa fertilidade Então o desafio é Fazer a agricultura aqui Biodinâmica E mostrar que é possível Fazer numa situação De dificuldade de manejo Vamos dizer assim De solos E o clima seco Também é muito forte No inverno E geadas E o que a gente foca Hoje principalmente Nesses campos de produção Aqui é a área De produção de sementes A gente testa Muita semente Porque a gente ensina Os agricultores A produzir suas sementes Mas tem uma grande Variabilidade de sementes Então a gente tem que fazer Ensaios Ver quais são as melhores Variedades Nessa situação Se se adapta A nossa condição Aqui do lado Nós temos aqui Por exemplo Uma produção de sementes De alface Quatro estações Temos aqui muito trabalho Com produção de sementes De adubação verde Temos aqui no campo Agora Nesse momento A fase final De produção Ervilhaca Centeio Aveia E várias Hortaliças Agora de verão Sendo plantadas Já plantamos aboba Estamos começando Preparando a área Para plantio de milho E adubação verde De verão Várias leguminosas E adubação verde De verão Também aqui na associação Nós temos Uma parte de produção De plantas medicinais Que são usadas Os preparados De biodinâmicos Também fazemos Cursos de capacitação Aqui Editamos publicações E temos um laboratório De avaliação De qualidade de sementes Agora Vamos correr pelo bairro Para conversar Com produtores Parceiros da ABD Conhecer seu trabalho E ouvir um pouco De sua história Nosso primeiro entrevistado É o Marcelo Que toca a produção De alimentos naturais De forma cooperada Com diversos familiares Marcelo Conta pra mim Um pouquinho Da história Da tua família Com essa região Você já é a segunda geração Aqui Isso Meu pai veio do Paraná Nós somos Oito filhos E ele veio Com o meu irmão Mais velho De alguns meses Do Paraná pra cá E eles trabalharam Em vários sítios Pouquíssimo tempo Seis meses Um ano Três meses Até eles encontrarem A Demétria Onde ficaram Mais de 14 anos E já nessa época Eles trabalhavam E dois Eu trabalhei na Demétria Um ano E dois dos meus irmãos Mais velhos Também trabalhavam lá E uma parte Acho que em 2000 E... Não É, bom Doze anos atrás A Demétria Ela fechou Ela faliu E a gente Meu pai Eu já não trabalhava Mais na Demétria Eu tinha um emprego Em uma fabricina Aqui do lado mesmo E eles Então ficaram desempregados E aí a gente Pra não A gente tava super Enraizado aqui no bairro E aí pra gente Não ter que ir embora Do bairro A gente decidiu Montar uma horta Particular nossa mesmo Coisa própria nossa Na época Eu, que eu não falei Eu já tinha esse emprego Nesse laticínio E aí foi uma coisa Pensando num trabalho Pros dois Pra minha mãe E pro meu pai E ao longo do tempo Conforme a gente Foi crescendo Aí outros membros Da família Foram entrando Nesse Nessa atividade Com a gente E aí hoje Nós somos em 15 Da família São 13 da família E dois não é membro Da família Envolvidos diretamente Com o negócio Com essa horta Exatamente Então são Na verdade São sete filhos Minha mãe e meu pai Sete filhos Aí vem sobrinho Nora Gerro Uma turma aí Minha mãe e meu pai 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 A CIDADE NO BRASIL Na estrada, mais uma vez, nossa equipe segue rumo à cidade de Maria da Fé, sul do estado de Minas Gerais. Encravada no coração da Serra da Mantiqueira, cidade tranquila e de povo acolhedor, conta com diversos ícones históricos e é dona de uma paisagem exuberante. Aqui, o nosso destino é a Fazenda Experimental da Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Viemos conhecer as pesquisas sobre a produção de azeitona e azeite e a parceria com a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira, a Aço Olive, entidade que congrega dezenas de pequenos agricultores familiares envolvidos com o cultivo na região. Luiz Fernando, como é que a cultura da Oliveira chegou aqui à região de Maria da Fé? A Oliveira chegou em Maria da Fé na década de 40, com a vinda de um português, que veio administrar uma fazenda aqui no município, percebendo o clima bem semelhante à região onde ele morava, ele trouxe consigo algumas espécies frutíferas e, dentre elas, a Oliveira. Agora, é uma cultura que não é muito difundida no país. É, o Brasil já tentou produzir a Oliveira durante muitos anos, desde a época do descobrimento, mas intensivamente nos últimos anos, a partir de 2008, com a extração do primeiro azeite genuinamente brasileiro. E qual é a participação da Epamig nesse processo? Como é que se deu a participação? A Epamig é uma empresa de pesquisa do estado de Minas Gerais e a nossa missão, o nosso trabalho é divulgar e difundir, criar tecnologias para que os produtores possam produzir tanto a Oliveira quanto as outras atividades no meio agrícola. E aqui nessa fazenda experimental, quantas variedades estão em estudo hoje? Hoje na fazenda nós temos 70 cultivares, variedades de Oliveira, mas já passaram por aqui mais de 200 variedades de Oliveira. Muitas vindas de outros países e muitas variedades cultivadas desenvolvidas pelos pesquisadores da Epamig através de melhoramento genético. Mas além da questão da pesquisa genética, vocês também trabalham na questão da extração do óleo, né? É, aqui nós fechamos um pacote tecnológico para todos os produtores interessados em iniciar a atividade, que vai desde a produção de mudas, mudas de qualidade, manejo, técnicas de cultivo e finalizando com processamento, que vai a parte de conservas de azeitona e a parte da produção e extração do óleo do azeite de oliva. Agora, qual é o perfil do produtor de Oliveira aqui da região? É predominantemente agricultor familiar, são pequenas propriedades, que perfil eles têm? Hoje a gente tem observado que o perfil é bem diversificado. Desde pequenos produtores interessados em diversificar a sua produção, produtores de outras culturas, que têm interesse também de inserir dentro da sua atividade a Oliveira e Cultura, mas também temos observado o interesse muito grande de empresários, de outras pessoas, de outras áreas que não as ligadas às áreas agrícolas, interessados também em explorar a Oliveira e Cultura de uma forma econômica. E de que forma a IPAMIG contribui com esse grupo dos menores agricultores, dos pequenos agricultores? Nós temos algumas parcerias firmadas com a Associação dos Oliveicultores que existe aqui na nossa região, com algumas prefeituras e também com os produtores de maneira particular, fornecendo mudas a um preço relativamente viável e também a parte de assistência técnica, no sentido de passar e de repassar as informações técnicas desenvolvidas pela pesquisa e também a parte de extração de azeite, onde o nosso lagar, a indústria onde se processa o azeite, ele é aberto aos produtores. Eles trazem as azeitonas, a gente faz todo o processamento e devolve o azeite ao produtor para que ele possa comercializar. Neide, o que motivou você, o seu esposo, a se envolver com o plantio da Oliveira para a produção de azeitona? E há quanto tempo vocês fazem isso? Nós temos esse plantio já tem 10 anos, surgiu essa vontade de trabalhar nesse ramo, porque no Brasil não tem, não tinha, hoje já está tendo, mas não tinha nada de azeite, de azeitona que fosse para a mesa, nosso aqui do Brasil, só importação. Então, daqui tudo dá, as terras nossas são boas, então vamos plantar e vamos ver o que vai acontecer. E plantamos e está dando certo. Já deu uma produção boa e agora está uma perspectiva boa para o ano que vem. Tanto que você me comentava que você ampliou a área plantada aqui. Ampliei, já plantei mais ano passado e esse ano já estou plantando mais um pouco. E por que fazer parte da associação? O que isso contribui? É porque pela associação, eles estão batalhando para conseguir o selo de qualidade, então acho que fica mais fácil, tudo que você faz em conjunto, fica mais fácil do que eu trabalhar individualmente. E também não tenho tanto tempo para estar dedicando a isso, então lá já tem a equipe, eles já estão arrumando documentação, porque é uma, tem burocracia, né? Tudo. Então eu acho que vai ser mais fácil. E pelo mais importante ainda é pelo selo de qualidade que a gente vai ter do produto, que vai ficar mais fácil para a gente mostrar que o nosso produto é puro, é bom, né? Porque compra muito aí de fora e nem sempre você tem certeza, né? Do que você está comprando. Então o nosso vai ser bom. E quem que consome aquilo que vocês produzem aqui? Qual é o mercado? Por enquanto é um mercado assim, está variado, sabe? É o pessoal que vê na televisão, vê entrevista, vê falando sobre o azeite brasileiro, né? Bom, então o pessoal vem e procura mesmo. Essa procura é grande. O ano inteiro vem, a gente passa para o Maria da Fé, entra na cidade e pergunta onde tem o azeite. De Maria da Fé para Itamonte, ainda na Serra da Mantiqueira, mas agora para conhecer uma iniciativa diferente dentro da produção da agricultura familiar, a psicultura. Quem nos acompanha é o Júlio César, técnico do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária e um dos incentivadores do projeto na região. Luciano, como é que começou o teu envolvimento com a criação de peixe? O que te motivou a se envolver com isso, a produção de truta? Eu comecei com pouco peixe, eu sempre gostei de trabalhar com peixe, comecei por brincadeira, eu trabalhava numa multinacional e foi dando certo a criação de peixe. O clima estava ajudando, o mercado é um mercado que a gente não consegue atender ele todo e foi por aí que começou. À medida que foi dando certo, a gente foi aumentando cada dia um pouquinho mais. Isso é quanto tempo? Já tem para mais de 20 anos já. Mais de 20 anos. E quais são as etapas? Como é que tu entrega o produto hoje? Quer dizer, você faz criação nos tanques, mas também você processa e entrega a pronta. Eu beneficio e entrego filetado e defumado. Quantas pessoas tu tem trabalhando hoje nesse processo contigo? No processo de beneficiamento são quatro. E na criação, com a produção dos peixes, na criação dois. Então são praticamente seis famílias aí que são beneficiadas, além da tua, que são beneficiadas por esse processo. Isso. E Júlio, como é que o Ima entrou nessa história? Então, surgiu essa demanda da agricultura familiar para atender a alimentação escolar a princípio. E, consequentemente, tirar esse pessoal da clandestinidade, melhorar a qualidade do produto deles. E o Ima tem essa área que ele atua com bastante intensidade, que é regularizar essa agroindústria. E aí, com isso, ele pode ampliar o comércio dele, tanto para as escolas, na alimentação escolar, como para todo o Estado. E, de repente, com o SISB, até para fora do Estado. Para quem assiste a gente, o que é o SISB? Ah, o SISB é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Ele tem alguns estados que são equivalentes ao Ministério da Agricultura. Então, os produtos de origem animal que são produzidos dentro do Estado, eles têm a autorização para poder rodar o Brasil inteiro. Só não pode ser exportado. E Minas, hoje, tem essa autorização do SISB. E isso, independente de ser agricultor familiar ou não, ele, estando registrado no Ima, ele, atendendo aos pré-requisitos todos, ele pode rodar o Brasil todo com o produto dele. Esses produtores, eles ficam comigo durante dois anos. E aí, eles passam para o registro definitivo do Ima. Comigo, durante esses dois anos, ele está no provisório. Então, ele pode sair do projeto a qualquer momento, por determinação nossa, do Ima, ou por, se ele queira sair, ele pode sair do projeto, não tem problema. Mas, ele tem que cumprir todas as etapas do termo de compromisso, que duram dois anos, para poder ele passar para o registro definitivo. E uma dessas etapas, ela acontece aos quatro meses, que é o curso de boas práticas e que foi como vocês chegaram aqui. Sabendo que ele é um produtor de alimento, ele é um empresário, não é porque é familiar, que é um coitadinho, que não tem privilégio, a parte de qualidade final do produto dele acabado, ela vai ser avaliada pelo mesmo laboratório, vamos dizer assim, agricultura familiar ou agroindústria familiar e agroindústria convencional. Mesmo o laboratório que analisa a convencional, que faz a nossa análise fiscal, por exemplo, vai analisar o familiar também. Então, com relação à qualidade do produto, não tem diferença nenhuma. Durante cinco meses, eu e o cinegrafista Moacir Gibim, rodamos mais de 10 mil quilômetros pelas melhores e também as mais precárias estradas das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil, para conhecer, junto com você, uma pequena parte do amplo panorama da agricultura familiar no Brasil. Conversamos com agricultores e suas famílias, políticos, gestores públicos, cientistas e pesquisadores, para saber por que ela é tão importante para o país. Agora que a nossa jornada chega ao fim, depois de nove episódios, vamos conhecer as perspectivas futuras dessa área tão importante para garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Eu diria que um dos principais avanços que nós tivemos no Brasil foi o fato do Brasil ter dois ministérios. Um que se encarrega da agricultura patronal, da grande agricultura, que é o Ministério da Agricultura, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida do desenvolvimento da agricultura familiar, da reforma agrária. Então, esses são sinais importantes, porque o Brasil, como é um país gigante, é quase um continente, com essa diversidade toda, ele precisa desses dois instrumentos para trabalhar melhor a questão da agricultura familiar. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma conquista da luta política, desta parcela, desta grande parcela do povo brasileiro, dos pobres, dos pequenos do campo, que nunca tiveram voz e vez na estrutura do Estado brasileiro. Eles conquistam, crescem, especialmente a partir de 2003, há um crescimento muito grande das políticas públicas. O Estado brasileiro começa a desenvolver com força, com escala, com dimensão nacional, políticas públicas para apoiar esta base social. Esta base social sendo tratada de uma forma adequada, e políticas públicas que são construídas num diálogo permanente. Nós temos políticas agrícolas destinadas a essa base. O PRONAF puxa, o grande programa do crédito agrícola, são as políticas agrícolas. O crédito, hoje nós estamos operando com 24 bilhões de reais, 14 e 15, para financiar as atividades do custeio das lavouras e os investimentos nas propriedades. São recursos muito importantes. Nós encerramos o ano passado, 13, com 18 bilhões. Este ano, encerramos com 22,3 bilhões. Estamos projetando mais de 24 bilhões de crédito para a agricultura familiar. Para que a gente tenha uma ideia desses números, em 2003, o executado foi 2,3 bilhões. Portanto, é um crescimento espetacular dos recursos públicos que são ofertados para financiar essa atividade com juros baixos. A pesquisa, vamos dizer, oficial, podemos chamar assim, ela é para o agronegócio. É quem tem o recurso, quem tem a mídia, quem tem a força política. Quem domina, na verdade, as políticas públicas no Brasil, o Congresso Nacional, quem domina são os ruralistas. Todo mundo sabe disso, que eles são a maioria. Então, vamos dizer, a nossa política pública, ela é voltada para o agronegócio. A mídia é voltada para o agronegócio. A gente liga a televisão, a propaganda, não tem propaganda de alimento saudável e de técnicas, sistemas agroflorestais, mosaico, enfim, toda essa técnica que a gente usa nos pequenos agricultores. A mídia é, vamos dizer, oficialmente para grandes produtores. É lógico, os grandes produtores são responsáveis pela balança, pela favorável balança comercial do Brasil. Agora, não produzem alimento básico. Então, é muito claro isso. O que falta é política pública para pequeno produtor. Nosso papel, eu diria, aqui na Exalco é difundir. Talvez esse ano internacional da agricultura familiar seja favorável a essa difusão de ideias que façam que outros professores também possam se aproximar, estarem trabalhando conosco para favorecer, então, essa visão que seja mais favorável ao reconhecimento da agricultura familiar. Eu acho que tem muito caminho a percorrer. Evidentemente, nada ainda está num patamar que eu considero já adequado para tratar desses problemas. Mas um caminho está se realizando e a Exalco não está distante disso. Ela também tem, aqui no CEDESAL, que professores iniciam trabalhos importantes em torno da agricultura familiar, com vistas a apoiar a agricultura familiar, a estudar suas lógicas, suas dinâmicas e aquilo que pode contribuir também para o seu fortalecimento. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL